Ei meninas, sejam muito bem-vindas aqui para falar de síndrome do ovário policístico. Os principais sintomas da SOP, para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, para quem está ainda se situando no assunto, acabou de ter o diagnóstico, não sabe direito o que pensar, são considerados sintomas estéticos, como a acne, a queda de cabelo, o excesso de pelos no rosto e no corpo, e também manchas escuras na pele, principalmente concentradas em regiões de dobras, como pescoço, nuca, axila, atrás dos joelhos, virilha. Então são nessas regiões onde fica uma mancha mais escurecida, o tom da pele fica um pouco diferente, e essas manchas recebem o nome de acantose negrigans, elas são originárias da resistência à insulina na maior parte das vezes. Também um sintoma muito comum nas mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Bom, dos sintomas estéticos, então, as manchas escuras, acne, queda de cabelos e excesso de pelos, tanto no rosto quanto no corpo, em regiões que normalmente as mulheres não apresentam esses pelos. A gente também tem como sintomas metabólicos o cansaço, a fadiga, a indisposição, aquela preguiça sem fim, aquela coisa que parece que te agarra no sofá e você não consegue levantar para nada. Aquela situação onde você dorme 8, 10, 12 horas e se pudesse dormiria mais 14 ou 16 horas por noite, que nunca é suficiente. Sono depois das refeições e realmente aquela indisposição que por mais que você queira muito fazer algo, parece que alguma coisa te prende, alguma coisa te impede. Esses são sintomas também metabólicos por conta da relação com a resistência à insulina. E da mesma forma, a gente ainda apresenta excesso de fome, vontade de comer, tendência a comer principalmente alimentos fontes de carboidrato. Sejam eles doces, sejam eles salgados. Então a gente tem aqui aquela mulher que prefere os doces e vai ter uma vontade mais exarcebada, exagerada, de consumir sobremesas, chocolates, tortas, pudins, bolos. E aquelas mulheres que são mais ligadas ao carboidrato salgado, que não vão ligar tanto para a sobremesa, mas vão gostar muito de massas, pães, lasanha, tortas salgadas. Enfim, alimentos que são muito ricos em carboidratos, mas tem uma característica mais do alimento salgado. Esse também é um sintoma muito comum metabólico relacionado à resistência à insulina. A gente ainda tem como sintomas da SOP os ciclos menstruais irregulares ou ausentes. É aquela mulher que às vezes fica meses e até anos sem menstruar, sem ter ciclos menstruais. E também ovários policísticos, ou ovários de padrão micropolicístico, ou cistos nos ovários. Esses são os sintomas e as manifestações mais comuns na síndrome do ovário policístico. E o que nem todo mundo sabe é que para se ter SOP você não precisa ter ovários policísticos. Para você ter o diagnóstico da SOP você não precisa ter ciclos menstruais irregulares. E para você ter síndrome do ovário policístico também não é obrigatório que você tenha sintomas estéticos, como a acne, a queda de cabelo e o excesso de pênis. Cada mulher pode manifestar a síndrome de uma forma diferente. E tá tudo bem se você não menstrua, ou se você não tem os cistos nos ovários, ou se você não tem ciclos irregulares. Não é por isso que você não tem a síndrome dos ovários policísticos.